Bom, a gente vai conversar aqui com o senhor, como é o nome do senhor? É César. O senhor mora onde, César? Eu moro aqui mesmo. É César de quem? César de Lima. César de Lima. O que foi que aconteceu com o senhor nas últimas festividades ocorridas aqui na cidade? O que aconteceu é porque eu estava vindo da festa e as pessoas, eu tenho três rapazes que me abordaram e queriam me matar e tomar minha moto. O senhor vinha de moto? Era, na minha moto. Essas pessoas abordaram, eram quantas pessoas? Três, três rapazes. Abordaram o senhor e? E queriam tomar minha moto e juraram de me matar. E espancaram o senhor? E me espancaram, deram ponta pé em mim, né? E me machucaram, tudo, me machucaram muito, o senhor foi, me machucaram muito e não tomaram minha moto por um milagre, porque eu lutei com eles, né? Mas o senhor viu e sabe quem era? Sei. Um mais ou menos eu conheço, alguns outros eu não conheço não. Não conhecia. Aí ontem o senhor foi preso, armado. O que o senhor queria fazer, o que? É porque eu só fui preso, armado, porque eu estava ali em frente à academia, na Zé de Alencar, eu estava justamente na minha moto e estava com arma, assim, com trinta e outra. Mas o problema é que... Essa arma é do senhor mesmo? É minha. Por causa que... O senhor comprou aonde? Foi faz tempo, faz muitos anos, porque eu tenho dois anos que eu tenho ela. Comprou uma pessoa que me vendeu, não lembro nem a minha pessoa não. É uma minha velha com medo. Aí o senhor estava armado? Estava armado porque... Com medo por causa que eles tinham me ameaçado e a gente fica assustado com medo, né? Ameaçado de me matar, né? E teve uma pessoa que trabalhava ali na academia que eu achei parecido. O senhor achou parecido com uma pessoa que abordou o senhor e espancou naquele dia. Exatamente, é. Bom, e a Rádio Mais FM vai conversar com o Gil D'Erlânio Benigno, ele é conhecido por Gil, né? Inclusive, ontem você quase que morria. É, infelizmente, né? Mas graças a Deus, Deus tirou, né? Esse grande transtorno da minha vida e da vida da minha família. Quer dizer, você praticamente foi enganado. Quer dizer, ele pensava que era outra pessoa. Isso, exatamente. Segundo ele, né? Ele ligou até o festeiro, três pessoas abordaram ele e brigaram com ele. E por esse motivo ele estava muito revoltado. E uma das pessoas é lá do João Paulo, e eu sou do João Paulo também. E por coincidência, segundo ele, o nome de um dos que estavam brigando com ele é Gil. E o meu nome também é Gil. Como foi que você percebeu que ele estava ali à procura de você? Eu sou professor de educação física, né? E eu estava dando aula lá na academia da Lápis Judo, ali na Zé de Alencar. E aí ele chegou por volta de sete horas lá e meus alunos perceberam um movimento estranho na academia, que não é de costume. E aí informaram o proprietário, e aí ele tomou as providências, viu lá, tentou reconhecer, mas não conheceu. Aí um dos pessoal lá me ligaram com o Ronda, foi quando abordaram ele, estava claro. E aí E aí